No vídeo de hoje nós vamos falar sobre construções em áreas de preservação permanente em lotes urbanos. Se você já enfrentou alguma questão nesse sentido e teve desafios para conseguir autorização do órgão ambiental para construir um imóvel, seja ele residencial, seja ele comercial, em lotes urbanos, fica ligado no vídeo porque eu vou trazer algumas soluções. Olá, eu sou o Júnior Magela, advogado e especialista em direito ambiental. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre um assunto que é dor de cabeça para muita gente. São as áreas de preservação permanente em imóveis urbanos. Mas antes da gente começar a tratar desse assunto, não deixa de me seguir. Se inscreve aqui no canal e também curte esse vídeo. E se sobrou alguma dúvida até o final do vídeo, não deixa de comentar para que eu possa te ajudar a entender a questão. Mas veja bem, a questão das áreas de preservação permanente acaba que é bem enfrentada em algumas situações no campo, no meio rural. Porque estamos tratando de imóveis muitas vezes em proporções muito maiores em termos de tamanho. Então quando você chega num imóvel rural que tem um córrego passando e precisa tirar ali uma faixa de 30 metros para cada lado desse córrego, você inutiliza uma parte da propriedade, mas essa parte ela, com relação ao todo, acaba sendo uma parte de certa forma desprezível. Ou nem que seja desprezível, ainda que ela seja uma parte muito grande da propriedade, ela muitas vezes não vai inviabilizar uma propriedade rural. Só que quando a gente trata de imóveis urbanos, nós estamos tratando de imóveis que tem uma área muito menor. Então nós estamos tratando às vezes de um imóvel que tem mil metros quadrados e que você vai ter que inutilizar às vezes 700 metros quadrados por razão de um córrego. Então nesse sentido, é muito importante compreender as áreas de preservação permanentes dentro das cidades, nas áreas urbanas, de maneira distinta do que se é compreendido nas áreas rurais. Primeiro, em razão dessa extensão, ou seja, da proporção de um imóvel que muitas vezes fica dentro de uma APP, e também em função do valor, porque obviamente nos centros urbanos as áreas valem muito mais por metro quadrado do que na área rural, onde os imóveis, por serem maiores também, eles comportam valores bem menores por metro quadrado. Nesse sentido, a gente precisa compreender a área de preservação permanente não como um espaço intocável. Então era essa visão, quando se construiu essa definição lá atrás, de que a área de preservação permanente seria um espaço intocável. Não, não é. Veja bem, você tem inúmeras exceções que vão permitir que você faça intervenções em áreas de preservação permanente. No primeiro momento, no primeiro estágio, a gente entende que é uma proibição, em princípio, mas a gente não pode parar na proibição. Por quê? Porque existem inúmeros outros parágrafos, artigos, incisos e outras normas que vão traçar, vão delinear o que é possível ser feito nas áreas de preservação permanente. Muita gente, às vezes, lê o dispositivo que fala que tem que reservar os 30 metros lá do córrego e esquece de entender todos aqueles outros dispositivos que trazem, portanto, as facilidades, ou seja, quais são as exceções àquilo que se aplica. Pessoal, não se chama isso de brecha na lei, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, mas isso é uma brecha na lei. Não é uma brecha, é uma norma que está claramente posta ali e se você não observou aquele inciso, aquele artigo, aquela deliberação normativa que traz a exceção, na verdade, não é que você deixou de ver as brechas na lei, não. Você deixou de ver aquilo que está translúcido, límpido, inscrito na lei como uma exceção. Então, a área de preservação permanente, em regra, ela deve, sim, ser uma área intocada, sem intervenção. Mas existem exceções, e são muitas. Eu, uma vez, fiz um trabalho para catalogar todas essas exceções e cheguei ao número de 77 exceções. É isso mesmo, são 77 exceções para permitirem intervenções nas áreas de preservação permanente no Estado de Minas Gerais, conjugando a legislação federal sobre o tema com a legislação estadual, desconsiderando aí as legislações municipais, que vão trazer outras exceções às vezes. Portanto, essa questão inicial que se põe sobre as áreas de preservação permanente fica como um alerta para você identificar se trata-se de um caso de exceção antes de dizer que deve vigorar a regra. E, como a gente estava tratando aqui dos loteamentos urbanos, a gente vai trazer, então, uma hipótese que está prevista na legislação. No caso, está prevista como baixo impacto ambiental no Estado de Minas Gerais a inserção, a intervenção nas áreas de preservação permanente, quando ocorrerem num imóvel que foi parcelado até o dia 22 de julho de 2008. Então, todos os casos de lotes que foram parcelados até essa data, 22 de julho de 2008, serão, portanto, passíveis de intervenção, porque vai estar classificado como baixo impacto ambiental nos termos da Deliberação Normativa 236, que é uma deliberação normativa do COPAN, que regulamenta quais são hipóteses de baixo impacto ambiental, em que vai ser possível, portanto, a autorização. Aí, se a competência vai ser municipal ou estadual, vai depender de outros fatores e outras normas que a gente ainda vai tratar em outros vídeos aqui, e já tratamos também em alguns cursos anteriores. Então, fica a dica. Se o imóvel está parcelado até o dia 22 de julho de 2008, você tem a possibilidade de requerer, sim, a intervenção nas áreas de preservação permanente daquele imóvel. E aí vai ter que avaliar, com certeza, a viabilidade técnica, vamos ter que avaliar a ausência de alternativa locacional, porque, obviamente, é uma exceção a intervenção nas áreas de preservação permanente. Mas, não havendo outra alternativa, isso vai ser permitido nos termos dessa legislação. É também importante verificar, muitas vezes, a área não edificável, que vai ser aí de 15 e não de 30, como é a faixa prevista das APPs. Então, vai haver uma área que vai ser não edificável. Mas isso também, a diferença entre áreas não edificáveis e as APPs em si, também serão tratadas em outro momento. Essa é uma dúvida muito complexa e que vai demandar aí um estudo muito grande para que se possa entender qual a diferença entre as duas áreas e o que você pode fazer numa e não pode fazer na outra. Porque os conceitos, eles são diferentes, por mais que a legislação tenta traçar um panorama em relação a esses conceitos. Mas, veja bem, então a gente tratou aqui de uma das 77 hipóteses, que devem ser observadas por todo mundo que está delimitando uma APP, para que você possa concluir com clareza que efetivamente uma determinada área seria uma área de preservação permanente, portanto intocada, e de outra área que seria uma área de preservação permanente, mas que, diante de uma possibilidade de intervenção, com uma autorização do órgão ambiental, e algumas vezes até mesmo sem autorização do órgão ambiental, é possível fazer a intervenção. Portanto, é isso aí. Fica a mensagem, não se esquece da área de preservação permanente e da importância que se tem em conhecer o conceito, conhecer as exceções. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. E se você curtiu esse vídeo, também comente aqui, fala o que você achou, fale sobre suas dúvidas em relação às áreas de preservação permanente, porque é um assunto muito complexo e que eu estou aqui disposto a te ajudar a entender. Até mais!